Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida Tem aquele beijo do tipo que vicia Quando estou com ela a gente não romantiza Putaria rola solta é dia e noite, noite e dia Quando ela acenda e hipnotiza Tem aquele beijo do tipo que vicia Quando estou com ela a gente não romantiza Putaria rola solta é dia e noite, noite e dia Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba acaba com a minha vida Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba acaba com a minha vida Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba acaba com a minha vida Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba acaba com a minha vida Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida Tem aquele beijo do tipo que vicia Quando estou com ela a gente não romantiza Putaria rola solta é dia e noite, noite e dia Quando ela acenda e hipnotiza Tem aquele beijo do tipo que vicia Quando estou com ela a gente não romantiza Putaria rola solta é dia e noite, noite e dia Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba acaba com a minha vida Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba acaba com a minha vida Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba acaba com a minha vida Ela tem cara de nenê, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba acaba com a minha vida Josenil do Banco do Brasil Chama! Tutuca novinha Chama! Chama a pressão Revoada do Raquel Chama! Chama! Chama a pressão Chama a revoada A revoada do Raquel Vem descendo, trabalhando, chama, chama, chama Cuida! Cuida! Sexta-feira chegando, o piseiro já tá marcado Novinha tá me ligando e eu tô preparado Eu vou partir pra cima, novinha não tem apelo Do jeito que ela falou, vai ser grado desmanteio Sexta-feira chegando, o piseiro já tá marcado Novinha tá me ligando e eu tô preparado Eu vou partir pra cima, novinha não tem apelo Do jeito que ela falou, vai ser grado desmanteio Eu vou ficar daquele jeito, vou ficar daquele jeito Tô uma sarrada na cara, mas fez um rádio feio Eu vou botar daquele jeito, eu vou botar daquele jeito Novinha, tu se prepara que tá feito desmanteio Eu vou ficar daquele jeito, vou ficar daquele jeito Tô uma sarrada na cara, mas fez um rádio feio Eu vou botar daquele jeito, eu vou botar daquele jeito Toma, toma, vá, covado que tá feito desmanteio Mais um show com a qualidade Devinho, grava só, hein Devinho, grava só, hein O rei dos paridões Olha a revoada Sexta-feira chegando, o piseiro já tá marcado Novinha, tá me ligando e eu tô preparado Eu vou partir pra cima, novinha, não tem apelo Do jeito que ela falou, vai ser grado desmanteio Sexta-feira chegando, o piseiro já tá marcado Novinha, tá me ligando e eu tô preparado Eu vou partir pra cima, novinha, não tem apelo Do jeito que ela falou, vai ser grado desmanteio Eu vou botar daquele jeito, vou ficar daquele jeito Tô uma sarrada na cara, mas fez um rádio feio Eu vou botar daquele jeito, eu vou botar daquele jeito Novinha, tu se prepara, é que tá feito desmanteio Eu vou ficar daquele jeito, vou ficar daquele jeito Tô uma sarrada na cara, mas fez um rádio feio Eu vou botar daquele jeito, eu vou botar daquele jeito Toma, toma, bato, vá, porque tá feito desmanteio Vem, chama Baretinha, vale Essa tá com nós Vai Chama Essa novinha quer botar silicone Quer andar de iPhone, mas não quer trabalhar Quer ser madame, quer dar um ande E ainda quem acredita, ela tem grana pra gastar Essa novinha quer botar silicone, quer andar de iPhone, mas não quer trabalhar Quer ser madame, quer dar um ande E ainda quem acredita, ela tem grana pra gastar Mas o segredo dela, eu vou revelar A sorte dela é que nasceu bonitinha Além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha Além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha Além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha Além de ser safadinha, faz qualquer um Se apaixonar Mas o segredo dela é que nasceu bonitinha Mais um sol com a qualidade Tem vinho, grava só e tem vinho Grava só e com o rei dos caridões Deixa com o rei, meu parceiro Essa novinha quer botar silicone Quer andar de iPhone, mas não quer trabalhar Quer ser madame, quer dar um ande Rica ainda, quem acredita, ela tem grana pra gastar Essa novinha quer botar silicone Quer andar de iPhone, mas não quer trabalhar Quer ser madame, quer dar um ande Rica ainda, quem acredita, ela tem grana pra gastar Mas o segredo dela, eu vou revelar A sorte dela é que nasceu bonitinha Além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha Além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha Além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha Além de ser safadinha, faz qualquer um Se apaixonar Puxa, manhã Morrer Ser azulzinho, não, não É pressão O véi da pressão pegou Aô, meu parceiro, o MB É moral e bate com o véi Vamos juntos, véi da pressão Sucesso, meu vaqueiro, que Deus abençoe O canal, vem O canal, vem O canal, vem Vem Chama, chama pra dançar Para aqui, atrevida Para com o vadão Não vou parar Chama, vai De te olhar, quero chegar E te chamar Chama, vai! E chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha, chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha, chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha, chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha Vem! Vem! Mais um soco com a claridade Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações O rei dos faridões Não vou parar De te olhar Quero chegar E te chamar E chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha, chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha, chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha, chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A lei do desprezo também tem retorno, olha só você ligando de novo Não era você que tava decidida, falou que ia sair de vez da minha vida A lei do desprezo também tem retorno, olha só você ligando de novo Não era você que tava decidida, falou que ia sair de vez da minha vida Será que já bateu a recaída? Chama! Aí você vai ver, aí você vai ver, quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver, aí você vai ver, que vai querer voltar e vai chorar feito um bebê Aí você vai ver, aí você vai ver, quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver, aí você vai ver, que vai querer chorar e vai voltar feito um bebê Mais um som com a qualidade E a lei do desprezo também tem retorno, olha só você ligando de novo Não era você que tava decidida, falou que ia sair de vez da minha vida A lei do desprezo também tem retorno, olha só você ligando de novo Não era você que tava decidida, falou que ia sair de vez da minha vida Será que já bateu a recaída? Aí você vai ver, aí você vai ver, quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver, aí você vai ver, que vai querer voltar e vai chorar feito um bebê Aí você vai ver, aí você vai ver, quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver, aí você vai ver, aí você vai ver, que vai querer chorar e vai voltar feito um bebê Vem descendo, vem trabalhando meus compositores Luciano Silvanês, Neguinho Cedês e Michel Raqueiro Tamo junto, chama, chama Respeita a firma que serve viver papai Como é que você tem coragem de falar que não me ama? É mentira, gente, ainda hoje você fez amor comigo na minha cama Para que esse papo de querer terminar Não se passa nem um dia, você quer voltar Quer voltar E na verdade você só precisa entender Você nasceu pra mim e eu nasci pra você Ninguém precisa sofrer E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra mais de mil anos E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra mais de mil anos E é sempre assim, terminando e voltando Da gente que não se deixa e segue se amando Como é que você tem coragem de falar que não me ama? É mentira se ainda hoje você fez amor comigo na minha cama A hora é que esse papo de querer terminar Não se passa nenhum dia, você quer voltar Quer voltar E na verdade você só precisa entender Você nasceu pra mim e eu nasci pra você Ninguém precisa sofrer E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra mais de mil anos E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra mais de mil anos Hoje o vaqueiro tá bebendo, voando por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Foda a vaquejada, eu tô batendo senha Pra ver se eu bato com aquela linda morena Eu nasci e me criei no meio do mato Que a alegria era só me julgando Eu não sabia o que era amar De muito menos se apaixonar Foi naquela vaquejada que aconteceu O seu olhar se cruzou com o meu Tá bebendo, voando por ela Tá bebendo por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda a vaquejada, eu tô batendo senha Tá bebendo, voando por ela Quero me apaixonar Foi naquela vaquejada que aconteceu O seu olhar se cruzou com o meu Posso dizer que valeu Ao invés do boicari, quem caiu foi eu Mas posso dizer que valeu Ao invés do boicari, quem caiu foi eu Hoje o vaqueiro tá bebendo, voando por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda a vaquejada, eu tô batendo senha Pra ver seu bato com aquela linda morena Hoje o vaqueiro tá bebendo, voando por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda a vaquejada, eu tô comprando senha Pra ver seu bato com aquela linda morena Se não era amor, por que que você fez assim? Oração de vaqueiro também sente dor Mas já cicatrizou, tudo chegou ao fim Quando eu paro pra pensar Eu não consigo imaginar E perdi meu tempo contigo Aí foi castigo Você só me fez sonhar Me fazendo acreditar Que eu ia ser feliz contigo Que eu ia ser feliz contigo Aí foi castigo Se não era amor Por que que você fez assim? Oração de vaqueiro também sente dor Mas já cicatrizou, tudo chegou ao fim Se não era amor Por que que você fez assim? Oração de vaqueiro também sente dor Mas já cicatrizou, tudo chegou ao fim Quando eu paro pra pensar Eu não consigo imaginar E perdi meu tempo contigo Ai foi castigo Ai foi castigo Você só me fez sonhar Me fazendo acreditar Que eu ia ser feliz contigo Pra mim foi castigo Se não era amor Se não era amor Por que que você fez assim? Oração de vaqueiro também sente dor Mas já cicatrizou, tudo chegou ao fim Se não era amor Por que que você fez assim? Oração de vaqueiro também sente dor Mas já cicatrizou, tudo chegou ao fim Sucesso do vaqueiro Chama na volta meus vaqueiros Onde que tá ficando de nós? Essa é pra se apaixonar O raqueiro também sabe falar de amor Tudo que eu sempre fiz foi ficar com você Que faz sorrir, me faz beber Teu rosto, tua pele macia, teu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Quem te amassou eu E sozinho fico te esperando Sou focado na maldita solidão Coração, coração vem me amar Preciso ser feliz Faz tanto frio Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Não quero estar Sozinho Sozinho Nessa solidão Volta pra mim Pro meu coração Pro meu coração Alô meu parceiro Teu cheiro Teu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Quem te amassou eu Quem te amassou eu Quem te amassou eu Tá tão vazio Tá tão vazio Sem você Volta então Volta então pra mim Pro meu coração Pra apaixonar Pra apaixonar os corações Você falou que esse amor iria ser prazer Eu e a solidão E agora que esse amor me tornei dependente Que não tá mais aqui Quem me faz sorrir Só deixo a dor E a solidão Tanto que te amei Agora eu sei Foi tanto amor jogar no foradado em vão Vou deixar pra trás Tentar te esquecer Você não deu valor O que eu fiz por você Vou seguir sozinho Eu e a solidão Melhor eu seguir só do que magoar Meu coração É sentimento Você falou que esse amor iria ser prazer E agora que esse amor me tornei dependente E não tá mais aqui Quem me faz sorrir Só deixo a dor E a solidão Tanto que te amei Agora eu sei Foi tanto amor jogar no foradado em vão Vou deixar pra trás Tentar te esquecer Você não deu valor O que eu fiz por você Eu vou seguir sozinho Eu e a solidão Melhor eu seguir só do que magoar Eu vou deixar pra trás Tentar te esquecer Você não deu valor O que eu fiz por você Eu vou seguir sozinho Eu e a solidão Melhor eu seguir só do que magoar Vou deixar pra trás Tentar te esquecer Você não deu valor O que eu fiz por você Eu vou seguir sozinho Eu e a solidão Melhor eu seguir só do que magoar Meu coração Isso é Marcelo Batista falando de amor Vou deixar pra trás E você Claudio O que eu fiz por você Faz window Feito En que você Euinto Me respeito Deixa eu Em donde eu Eu volgo Você Eu